Como é que vai? Nós sabemos que hoje a situação é o futebol. Eu não vou dizer aqui do futebol brasileiro, futebol baiano, nada disso. Série B, Série D, não. Vamos conversar a respeito da seleção brasileira. Estou aqui com o Ives, que por sinal faz futebol em uma das rádios daquele Feira de Santana e vai falar a respeito do técnico Tite. Tite que fez um belíssimo trabalho na equipe do Corinthians e agora foi escalado pela CBF para ser o técnico da seleção. Amigo Ives, um grande abraço, sucesso para você. Vamos servir essa contratação de Tite para ser o técnico da seleção brasileira. Um forte abraço a você, bigodinha, a todos que acompanham o nosso bate-papo aqui sobre o futebol. Bom, com relação a Tite, sem dúvida nenhuma, foi uma das grandes contratações para a seleção brasileira. Ou não seja, a melhor opção que teria a CBF para poder contratar um treinador para dirigir a seleção brasileira. Tite que é um treinador que sabe trabalhar com as limitações dos jogadores. Ele sabe trabalhar buscando o resultado. Ou seja, ele busca sempre o resultado e independente do material que ele tenha na mão, ele sabe fazer com que esse time produza um bom futebol. E com isso conseguir bons resultados. Agora, eu costumo dizer o seguinte, inclusive na rádio eu sempre costumo falar isso, viu, bigodinha? Que eu não chamaria, por exemplo, se eu fosse treinador da seleção brasileira, eu não chamaria nenhum jogador que tivesse naquele 7x1 para a Alemanha. Por quê? Porque eu acho que... Você achou vergonhoso? Muito. Você não acha que foi vergonhoso? Eu me senti... O comentarista aqui é você. É, mas eu me senti muito vergonhado com aquele resultado. Agora, de qualquer forma, eu acho que cai sobre esses jogadores, vamos dizer assim, eu não sei como é que a gente pode dar o nome, mas, sei lá, alguma coisa que pesa para esses jogadores é aquele resultado. Eu costumo dizer nos comentários na rádio que eu não convocaria jogador que tivesse naquele jogo contra a seleção... Que foi a Copa do Mundo. Não, foi a Copa do Mundo, que tivesse exatamente naquele jogo. Porque pesa muito hoje sobre eles, aquele 7x1. Portanto, eu creio muito em Tite, porque ele tem, vamos dizer assim, um pouco de ditador, a gente sente isso dele, né? Que ele é um pouco ditador, mas, de qualquer forma, é um paizão também. Então, por isso que ele ganha a confiança dos jogadores. No Brasil, aqui no Campeonato Brasileiro, será que teria jogadores do mesmo quilate daqueles jogadores que jogam fora para poder participar da seleção brasileira? Olha, eu tenho um ponto de vista, viu, Bigodinho, que é o seguinte, os jogadores que jogam lá fora, eles passam a ser adaptados ao futebol europeu. Europeu, entendeu? Por isso que eu acho que a gente não tem conseguido mais ter aquele futebol alegre. Eu, inclusive, essa semana, assisti aquele filme Pelé. O filme Pelé, que é um filme feito, acho que foi nos Estados Unidos, não teve a participação. Teve uma pequena participação do Pelé, mas ele falava justamente do futebol de ginga. A ginga do futebol brasileiro nós estamos perdendo. Porque nossos jogadores estão indo lá para o futebol europeu e lá não tem a ginga. Não tem a ginga. Então nós estamos equiparando o futebol brasileiro ao futebol europeu. Isso está facilitando para eles. Nós não estamos conseguindo nem ser melhores do que os jogadores da América do Sul. Hoje a gente perde para Chile, perde para Equador, perde para qualquer time de qualquer seleção aqui da América do Sul. Se o Brasil hoje jogasse hoje com essa Islândia que ganhou da Inglaterra, será que o Brasil passaria por essa seleção? Eu creio que não. Se fosse, por exemplo, uma formação que a seleção brasileira estivesse jogando, eu creio que não passaria. Porque a Islândia, por exemplo... Só lembrando que o país da Islândia é um país menor do que Feira de Santana e tem 100 mil habitantes. 330 mil. 330 mil habitantes. E nós aqui temos 500 mil ou mais. É, para você ter uma noção, lá só tem 12 equipes de futebol. É, mole. 12 equipes de futebol. Agora, a disciplina, eles são disciplinados. E com isso, eles sobressaem sobre o nosso futebol. Por quê? Porque nossos jogadores, principalmente aqueles que estão jogando lá fora, estão adaptados ao futebol europeu. É isso aí. Para encerrar, seleção olímpica está chegando aí. Como você vê essa contratação que fizeram agora, teve um goleiro já praticamente com 36 anos e foi do Palmeiras, chegando também para poder. Uma experiência no meio. E também o Neymar. Será que o Neymar, mesmo sendo um campeonato olímpico, ele vai dar aquele esforço todo, como se fosse uma seleção principal, Ives? Olha, eu sempre vejo que uma equipe tem que ser sempre uma equipe. Não é só apenas um jogador. Você pode ver, inclusive, pela seleção da Argentina, que tem o Messi, o melhor jogador do mundo há várias temporadas, e não está conseguindo, não consegue ser campeão. Não consegue mesmo. Por quê? Porque é o peso que joga em cima daquele jogador. Você vê, no momento que ele perdeu aquele pênalti contra o Chile, você vê o semblante dele, é uma coisa impressionante, é uma coisa que contagia a gente. E a gente não pode simplesmente jogar a responsabilidade em cima de Neymar, para que ele tenha e sinta também esse mesmo peso que o Messi sentiu. Verdade. E não vai para lugar nenhum. Nós temos que entender que uma equipe é 11 jogadores. Um time de futebol são 11 jogadores em campo. Não é só Neymar. Neymar, sim, ele é uma coisa à parte. Ele é a ginga do nosso futebol. É isso aí. Um grande abraço a você. A nova TV que está chegando, é uma TV que é um sucesso tremendo. Eu não vou citar o nome agora. E um abraço a você. Brevemente. Forte abraço. Brevemente mais comentários seus, comentários também do grande companheiro Wilson Passos. Falando sobre o esporte. E o esporte da nova TV que está chegando aí. Um abraço. Tchau, tchau.